Saudações amigos microempreendedores individuais de todo o Brasil Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda O canal contador do MEI Hoje eu vou ensinar a vocês como consultar a sua restituição de imposto de renda Pessoa física Vamos lá então Primeiro passo, acesse o seu navegador de internet preferido A gente vai acessar o nosso site www.tenha-renda.net A gente vai clicar aqui na página Imposto de Renda E vamos rolar até o final dessa página Para até a gente encontrar esse link aqui Para consultar a restituição do IRPF Clique aqui A gente vai dar um clique e já vai ser redirecionado Para a página de consulta de restituição da Receita Federal Para fazer a consulta você precisará somente do CPF do declarante Que você deverá digitar aqui nesse campo Esse outro campo aqui você vai escolher qual o ano que você quer consultar Você pode consultar de 1999 a 2015 que é o ano que a gente está atualmente Eu vou dar um exemplo aqui de 2014 Então vou clicar aqui em 2014 e vou digitar o CPF do contribuinte Aqui embaixo a gente vai digitar os caracteres anti-robô E vai clicar em consultar Pronto, muito simples né gente Aqui vai aparecer Situação das declarações IRPF 2014 Prezado contribuinte Fulano de tal Vai aparecer o nome da pessoa E vai aparecer o banco Onde a restituição dele Onde ele optou Por receber a sua restituição E vai aparecer a situação da restituição Que nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui Ela já foi creditada E ficou disponível a partir de 15 de outubro de 2014 Ou seja, a pessoa fez a declaração do imposto de renda No início de 2014 né E quando foi no dia 15 do 10 de 2014 Ela já estava disponível para ser sacada na conta bancária que o contribuinte escolheu Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês Vou clicar aqui em voltar Só para vocês verem Vamos consultar agora uma restituição de 2015 Mais uma vez Digite os caracteres anti-robô E clique em consultar Eu quis dar esse exemplo aqui De 2015 Nesse caso aqui Desse contribuinte Ele não tinha restituição para receber Porém é importante Fazer essa consulta aqui Para você verificar se a sua declaração já foi processada Nesse exemplo aqui Vai aparecer aqui do mesmo forma O CPF, o nome do contribuinte E aqui está falando Sua declaração já foi processada Isso significa gente Que a declaração Que a Receita Federal não encontrou nenhum erro nessa declaração Porque ela foi processada Se a sua declaração não foi processada Até o dia 24 de dezembro de 2000 Desse ano, do ano que você fez a declaração No nosso exemplo aqui A gente está em 2015 Estamos em setembro de 2015 Se a declaração sua Não foi processada até dia 24 de dezembro Há alguma coisa de errado com ela Então O que você vai fazer? Para você saber o que houve de errado com ela A gente tem uma videoaula no nosso canal Que ensina você a acompanhar o andamento processual Da sua declaração de imposto de renda Basta você acessar lá Que você vai conseguir saber o motivo Porque sua declaração não foi processada Isso é muito importante E evita você tomar multa E vários problemas aí na sua vida Nesse exemplo aqui No dia 27 do 9 27 Que é o dia que a gente está fazendo a consulta Está constando que a declaração já foi processada Beleza gente? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Peço a vocês que curtam a nossa fanpage no facebook Me sigam no twitter E inscrevam-se no nosso canal E clique em gostei Caso você tenha gostado da nossa videoaula Se você tenha achado que essa videoaula foi útil para você Beleza gente? Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima